Dois indivíduos acabaram sendo detidos pela Guarda Civil Municipal. Agora já passa das 11 horas da noite aqui no plantão de polícia, desta quinta-feira. Quinta-feira está bastante movimentada. Eu vou conversar com o Guarda Civil Municipal Sord. Sord, o que aconteceu de fato e como que a guarda chegou até esses indivíduos que estavam furtando, quebraram, parece, algo ali de uma empresa, de uma loja no centro e acabaram furtando e a guarda deteve os dois. Exato. Recebemos aí denúncia via COP, que tinha acabado de acontecer um furto na área central e tinha uma mulher acompanhando os dois indivíduos que tinham praticado o furto. E conseguimos aí pela rua Santa Josefa deter os dois aí com os produtos de furto. É um Nextel, um óculos, um aparelho de telefone e duas bermudas e uma calça. Eles estouraram o vidro dessa loja para conseguir praticar esse furto? Exato. É uma porta de vidro de uns dois metros de altura e um metro e meio de largura. Agora, um dos indivíduos detidos, ele já tem bastante passagem pela polícia quando era menor, ele tem várias passagens, agora é maior de idade, de 18 anos e mais uma vez se envolvendo com problemas com a polícia. Isso. Esse é o Giovanni, na prática do furto, ele em menor de idade, ele deve ter por baixo, no mínimo, uns 30 furtos. Como o menor, o adolescente, ele não fica custodiado por furto, pela quantia de furto que ele causou aí, ele até foi feito um pedido do juiz para ele ser custodiado. E mesmo assim não resolveu. Agora, maior de idade, já começou de novo. É a primeira vez, como maior, que ele acaba dessa vez se envolvendo com problemas, com furto? Isso. Primeira vez com furto. Agora aí já vai ficar um tempo um pouco maior agora. Outro indivíduo tem passagem também ou não? Isso. E já falou que tem também, e aí também é maior de idade. Tudo foi trazido para cá. Os dois indivíduos, os produtos furtados, também cabe agora ao delegado de plantão. O que vai ser feito com essa dupla? Isso. A gente trouxe os dois, os produtos furtados, e as vítimas já reconheceram os produtos. Então, possivelmente, os dois vão ser recolhidos à carcerade. Qual a equipe da Guarda Civil Municipal de Limeira que está atendendo essa ocorrência? É Raul Moreira Júnior Dias e Sord.